Mas eu acho que um dos prazeres também, que é muito grande... Eu lembro muito do meu pai. Eu acredito que o grande diferencial de um designer é realmente fazer o estudo da família. E compreender mesmo o dia a dia. E essa família é muito interessante, porque ela tem uma história muito bonita, muito bacana. E eu realmente fiquei emocionada desde o começo que eu conheci eles. Os dois já se conheciam quando jovens, eram amigos, não namoraram, não ficaram juntos nessa época. Acabaram se separando, a vida levou eles para caminhos diferentes. E anos depois eles se reencontraram e deu aquele clique. E desse apartamento, o que a gente quis fazer foi um pedido deles? Eles têm um gosto um pouco diferente. A moradora é mais delicada, gosta de cores claras. Ele já gosta dessa pegada um pouco mais industrial, com cores escuras. Então, se vocês notarem, no andar de baixo a gente fez ele todo mais clean, mais delicado. A gente trouxe flores para decoração, a gente trouxe muito espelho. Cores realmente delicadas que trouxessem essa feminilidade. E aqui no andar superior, que seria o recanto do guerreiro, onde vão receber os amigos, onde vai ser mais descontraído, a gente trouxe a essência do morador, do proprietário. Eu vejo que dos meus clientes, todos eles, sem tirar nenhum, ficaram contentes e felizes com o que foi entregue. E eu sempre falo que o profissional é pago para tomar as decisões mais difíceis. E eu sinto que, depois que eu tomei essas rédeas na minha profissão, eu sinto que os clientes ficaram mais felizes, porque eles se sentem mais confiantes em fazer. Então, eles perguntam a todo momento, dai, o que você acha? Então, eu paro, sento, analiso, vejo prós e compras e falo para ele, eu acredito que a melhor decisão é essa. Quando a gente fala em contratar um profissional, todo mundo pensa que vai ser um valor exorbitante, que... Eu não acredito que o barato é o mais... Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo um trabalho bem feito tem um custo e quem vai avaliar isso é quem está contratando. Mas é muito importante que isso seja feito com responsabilidade de você realmente avaliar o que você quer e se aquele profissional vai conseguir atender a tua expectativa. A chave da questão é você confiar no profissional e o profissional tomar as decisões difíceis por você como se fosse você. É uma coisa, assim, que eu sempre considero nos meus projetos. Tem que ter madeira e tem que ter plantas, né? Eu acho que... Acho não, isso humaniza, a gente está numa cidade grande, então eu prezo por ambientes confortáveis e prezo sempre por ter plantas e por ter madeira nos projetos. Seja, às vezes, em pequena ou grande quantidade, não importa, né? O importante é ter. Então, o que a gente faz? A gente vai nas lojas, dá uma peneirada naquilo que a gente já... Porque, assim, a gente já passou tantos meses com o cliente que a gente já sabe o vózinho que ela gosta, que não gosta... Ah, isso é a cara da cliente X, vou levar para ela. Então, no nosso escritório, a gente tem como briefing conversar com os clientes e compreender mesmo o dia a dia, né? Então, a gente faz perguntas como, que horário que acordam, se acordam juntos, se tomam café da manhã juntos, quem leva os filhos na escola... A gente tenta fazer um caminho do dia a dia da família para a gente realmente poder propor soluções. Mas acho que um dos prazeres também que é muito grande é você realmente concretizar o sonho de ter a sua casa. Seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira, acho que toda vez que você muda e que você e a família vai crescendo e as pessoas vão crescendo e você sente que existe a necessidade da mudança da família. Porque mudou o dia a dia, mudou a trajetória, mudou tudo. Então, acho que a casa tem que acompanhar o crescimento das pessoas dentro daquele ambiente. Então, não adianta. Por mais que você não queira mudar de casa, a renovação de tempos em tempos é necessária. Ela é vital para você se sentir como um ser humano crescendo, né? Você tem que ter esse trajeto de vida e você está aqui para crescer, para aprender, para mudar mesmo, para cada vez ser melhor. E a casa tem que ir acompanhando esse crescimento de todas as pessoas. O que você está aqui, pode crescer, é a casa tem que estar aqui para você e você está aqui para mudar mesmo. E que você está aqui para crescer, é a casa tem que ir a frente ao normal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.